O Deus que operou no passado opera hoje ainda Basta tão somente nele tu acredita O mesmo que lá no Egito operou maravilhas E opera de forma que o homem tem que se calar Mandou o fogo caminhar para frente do mar Deus falou a Moisés, manda o fogo marchar E hoje Deus te manda, pode caminhar Ele diz para você que pode receber a bênção que ele preparou para você Não mudou de endereço, ela aqui está Você tem que ter ousadia quando o corpo amar Prepar o holocausto em cima do lugar Esse é o fogo de Deus e ele te responderá Eita, Deus poderoso, Deus grande, Deus maravilhoso Povo de Deus, povo amado, povo querido A paz do Senhor Jesus, bom dia Pastora Joa Sanete, bom dia, Pai do Senhor A paz do Senhor, pastora, bom dia, bom dia, pastor Bom dia, com bom dia Jesus, eu Te amo Te amo, Jesus Bom dia, família Pão da Vida Nós te amamos, papai Uma segunda-feira assim, ó, é abençoada, né? É Um bom dia, assim, bem especial Com esse pai maravilhoso que tem cuidado de mim e de você Amém Queridos, nós vamos falar hoje sobre o poder de Deus Porque quando falamos sobre o poder de Deus Estamos falando de um Deus que não muda Estamos falando de um Deus que não diminuiu o seu poder em momento algum Muitas vezes nós sabemos que tem pessoas, pastora Que às vezes pensam que o poder de Deus diminuiu São crentes que vivem, digamos assim, vivendo o problema Suas raízes, suas consequências Mas não descansam em Deus para deixar que as coisas aconteçam, né? E exatamente por isso levam a vida preocupada Levam a vida cheia de problemas E hoje nós queremos falar sobre esse Deus Esse Deus, como disse o hino aí Esse Deus que não muda Esse Deus que o que ele fez no passado faz no presente, faz no futuro Não tem quem mude o pensamento dele Deus, ele é poderoso em todo o tempo Aleluia E às vezes a gente pensa assim Deus é poderoso só para a minha vida Não, meu irmão Não, minha irmã Deus, ele é absoluto em tudo Deus, ele comanda todo o universo A palavra de Deus diz que ele chama as estrelas pelo nome E elas comparecem diante dele Diz que ele estabelece limite aos mares E eles obedecem Esse aqui é Deus Só para você ver a grandeza do nosso Deus Então essa mensagem com certeza vai falar o seu coração E que Deus dê a você a direção para você receber essa mensagem A mensagem de hoje vai falar sobre esse Deus grande que é meu e que é seu O poder de Deus tem comparação? Não tem Tem, amor? Tenho Não tem comparação Deus, ele muda em um momento aquilo que você e eu não podemos mudar durante a vida inteira É verdade A gente passa a vida inteira querendo mudar as coisas Uma mãe que tem um filho perdido nas drogas, no vício, sei lá, praticando coisas erradas Essa mãe, tadinha Ela pode sofrer a vida inteira por causa desse filho Mas Deus muda no estalo É verdade Quando experimentamos o poder de Deus nas nossas vidas Tudo é transformado A maior demonstração do poder de Deus em nossas vidas Foi a vitória de Jesus sobre a morte Que garante uma vida eterna Em comunhão com Deus para todo aquele que nele acredita Se eu clamar, se você clamar Nós podemos viver Essas maravilhas de Deus Vamos para a palavra Vamos ver o que está escrito em Salmo 62, 11 Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi Que poder, que o poder pertence a Deus Aleluia Aleluia O poder pertence a Deus Glória a Jesus Veja aqui em Jó 26, 14 O que é que está escrito Isso tudo é apenas a borda de suas obras Um suave sussurro É o que ouvimos dele Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder Ninguém pode Aleluia Mensurar, medir, calcular Verdade O poder de Deus Ninguém pode? Não Quem é que pode? Ninguém pode Então, o que nós temos que fazer Nós crentes Nós temos que acreditar Que pelo poder Como está em 1 Coríntios 6, 14 Deus ressuscitou o Senhor Jesus E que também nos ressuscitará Isso é vitória Vitória de um Deus poderoso Que mudou a nossa história Agora acontece que muitas pessoas Querem viver A história que eles estão escrevendo Para suas vidas Querem viver Pensando nas suas limitações Pensando que não vai conseguir E essas coisas não agradam a Deus Porque a palavra diz que sem fé É impossível agradar a Deus E Jesus disse Se você tiver fé Do tamanho de um caroço de mostarda E olha que é pequeno Transportarás os montes Aleluia O Vá de Seja Deus Nós queremos dizer para você Meu irmão, minha irmã Você que está nos ouvindo Acredite no poder desse Deus Ele não diminuiu O seu poder não diminuiu Não acabou Não vai diminuir Não vai acabar Veja o Salmo 136, 12 Com 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 mão poderosa E braço forte O seu amor Dura para sempre Mão poderosa E braço forte A palavra diz em Isaías 26, 4 Confie para sempre no Senhor Pois o Senhor Somente o Senhor É a rocha eterna Aleluia Deus, ele é o Deus Que cria todas as coisas Em Efésios 6, 10 Diz Finalmente Fortaleçam-se no Senhor E no seu forte poder O crente é fortalecido Pelo forte poder de Deus Verdade Deus é que dá ele a vitória Não adianta o homem Querer mudar a sua história Você não vai conseguir Ah, eu vou mudar minha história Esse ano de 2022 Eu vou fazer diferente Eu vou empreender Eu vou abrir empresa Eu vou... Não, se você não tiver A direção de Deus Sinto muito Você não vai alugar nenhum Nós precisamos Da direção de Deus Nós precisamos Da mão poderosa dele A palavra de Deus diz Humilhai-vos debaixo Da potentosa mão de Deus E ele te exaltará Aleluia Quem tem poder Para mudar a minha Sua história É Deus Às vezes nós lutamos Tanto, né irmãos Orando pelos nossos filhos Querendo mudar as coisas Querendo traçar Novos caminhos Para eles, né Quantas mulheres Não estão orando Pelos seus esposos E estão fazendo De tudo Para mudar a história É deles Escute Quem muda a história Quem traça Novos caminhos E novos rumos É Deus Nós não conseguimos Mudar nem nós mesmos Nós não vamos conseguir Pode fazer O que você quiser Você não vai conseguir Mudar a sua trajetória De vida Temos que confiar Em Deus Verdade Temos que entregar A Deus As nossas vidas Eita glória Sofonias Querido Assim está escrito Assim está escrito Na sua palavra Por isso Deus Estamos clamando Pedindo A tua intervenção Olha pai Para todas as famílias Que estão conosco Examine o coração Examine o coração De cada um Transforma Determina É Deus Determina a vitória De cada um Paizinho Eu te peço No nome de Jesus Em teu nome Estende a tua mão Santa pai Sobre estas vidas Sobre estas vidas Que nos escutam Pedimos pai A tua intervenção Carinhosa Na vida Do teu povo Olha Deus Para o teu povo Com olhar misericordioso Sim pai Tem misericórdia E dá senhor A vitória A teu povo Porque só o senhor Pode fazer isso Nós acreditamos pai No teu amor Nós acreditamos pai Que se o senhor Nos deu Jesus Cristo Quando éramos pecadores Nos dará muito mais Estando nós com ele Muito obrigado Deus por tudo Louvado seja Meu pai O nome santo Do senhor Jesus Cristo Abençoa todos Em nome de Jesus Amém Amém Amados queridos Deus abençoe Deus abençoe a sua vida A gente se encontra Daqui a pouco No culto do lar Sim Compartilhe esta mensagem Esta oração Mande para as pessoas Que você conhece Abençoe vidas Aleluia Deus abençoe a sua vida Meu amado irmão Minha amada irmã Amém 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 Amém